Manoela deu um show no festival, está na expectativa para o resultado. E o grupo vencedor é... Isabela tem o sonho de cantar, mas nem imagina que a própria mãe é seu maior obstáculo. A Isabela tem uma deficiência física. Deficiência? O problema da Isabela no pulmão. Segundo capítulo de Cômplice Gil Resgate.